Após um ano de atividades como as crianças do Garça Futebol Clube, o time Sub-10 se tornou campeão da Copa de Melo, disputada no dia 12 de outubro na cidade de Mineiros. Importante destacar, os dois times chegaram na final, não é porque o outro perdeu que nós não vamos lembrar, se destacou bem. Também conseguimos na Copa de Melo finalizar com o Sub-10 e o Sub-12 chegando na final, o Sub-10 conseguiu se tornar campeão e o Sub-12 perdeu na final, infelizmente. Mas, igual eu comentei para eles, para os pais, o troféu é só um detalhe, o troféu mesmo para a gente é a evolução deles no dia a dia, a evolução deles como atleta dentro de campo e como pessoa fora de campo, a evolução dos pais, de todo mundo que está em volta do projeto, que a gente aprende com as crianças e as crianças também aprendem com a gente. Importante a gente destacar que esse título aí marca esse projeto que começou há pouco tempo aqui na nossa cidade, né professor? Isso Luiz, é um projeto, se eu não falho a memória, deve ter um ano mais ou menos de projeto, mas que a gente começou a participar de campeonato mesmo foi esse ano. O projeto é dentro do ano passado, começou acho que em julho, por aí assim mais ou menos, e aí esse ano que realmente nós conseguimos sair para participar. E assim conseguimos aí ter o troféu, né, importante mesmo, essas partes mais fora do que a gente vê, né, que é só o troféu, é o dia a dia e essas coisas aí. E sem contar que esse prêmio, querendo ou não, dá um gás a mais aí para a criançada. Isso Luiz, motiva bastante a criançada, né, as criançadas que estão aqui com a gente, quem está de fora também, né, vê, também fica querendo participar, e deixa aí as portas abertas aí para quem quiser participar, está vindo aqui com a gente. E os treinos seguem normalmente agora. Isso Luiz, nós estamos treinando, né, o Sub-12, também lembrar que o Sub-14 estava disputando a Copa de Melo, né Luiz, não conseguimos classificar para a final, mas eles também estavam. Então o Sub-14 e o Sub-12, a gente não tem previsão nenhuma mais de campeonato participar esse ano, mas nós temos o campeonato lá em Rondonópolis com o Sub-11. Para a garotada, a vitória serve como um incentivo para as próximas competições. Foi muito bom, conseguimos chegar na final, mesmo pegando um time muito forte, não conseguimos vencer, com o placar de 3x0, mas a gente treinou muito, pelo menos nós conseguimos chegar na final, onde muitos daqueles times queriam, então agradeço. Muito bom você estar participando com o time aí, certo? É um sonho para mim, eu estava querendo jogar bola desde pequenininho, e quando eu cheguei nesse negócio que eu estava jogando aí, foi um sonho para mim, realizei. Essa competição foi muito boa, nós jogamos competindo, primeiro troféu com um ano de treino, nós competimos muito, nós treinamos para isso, nós conseguimos e nós conquistamos.